Bem-vinda a nossa casa nova. Casa nova não sei aonde, né? É o teu quarto e a gente tá na casa dos teus pais. Ai, Baú, um dia a gente vai ter uma casinha só nossa, tá? Um dia. Me bota na cama. Agora vem, Baú. Vem, deita aqui comigo. Não, eu não posso. Não pode por quê, Baú? Só de olhar pra você já é difícil pra mim. Destocar então, pai. Eu não consigo. Não adianta, eu nunca vou conseguir, pai. Qual que é o problema, Baú? É porque eu não posso andar, é isso? Não, não, ô meu amor. Minha querida, minha princesa. É que eu tenho nojo, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Só que é de mim mesmo. Culpa que eu sinto por ter te deixado assim, válida, ainda muito grande. Oh, Baú, eu juro que eu já te perdoei. Mas eu não me perdoei. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir atrasar com você por causa dessa culpa. Não, Baú, não fala uma coisa dessa. Pode. Nosso casamento vai ser um casamento sem sexo. Não, Baú. A gente vai se entender. Você vai conseguir, eu juro. Tá? Vamos morar aqui na casa dos teus pais? Vamos lá. Agora sim eu tô começando a curtir o passeio. Queria te agradecer. Foi muito legal da sua parte ter concordado de trazer o Lipe com a gente. É, o Lipe. Você e ele vão se entender, você vai ver. É só uma questão de tempo. É, uns 20 anos pelos meus cálculos. Que horror, Leandro. Você não gosta de criança, não? Eu adoro criança. Só que eu nunca tive nenhuma assim tão perto, né? Perto? Eu preferia que ele tivesse ficado aqui no mesmo quarto que a gente. Pra quê? Ele tá muito bem no quarto do lado. E olha, nós tivemos muita sorte porque a recepcionista disse que eram os dois únicos quartos vagos. Será que ele tá se sentindo bem sozinho lá? O Lipe já tem 9 anos, Mariana. Ele precisa de um pouco de privacidade. Nós estamos, Mariana. E aí Cualidade? Mãe! 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 Oi, filha! Mãe! É que a televisão do meu quarto é uma estragada, sabe? Não tem problema! Eu ligo pra recepção e penso que eu te colorei em outro quarto. Mãe! Você não disse que não tem outro quarto vago além desses dois? Bom, então eu ligo pra recepção e mando traseiria um tecno. Eu ligo pra consertarem a TV, tá bom assim? É porque eu acho que vai demorar muito. E tá quase na hora do meu programa favorito. Lipe, você trouxe umas revistinhas, uns livros, não é? Então vai pro seu quarto e lê. Lê a cultura. Eu gosto de ler. Eu aprendi com meu pai. Mas agora eu quero ver TV. Leandro, vão deixar o Lipe ver TV aqui com a gente. Oba! Tem certeza que não quer ler? Não. Que livro é esse, Sofia? Ah, pai, já esqueceu. É o livro que você me deu no Natal do ano passado. O que foi, Sofia? Você tá me olhando com uma expressão tão assustada. Pai? É você? E quem mais poderia ser? Por que você tá assim? Sem culpa. Mas quem é esse aí? É você, pai. Tava em coma. Não se lembra, não? Espera, mas... Será que eu morri? Pai, você morreu! Pai! Pai! Pai, você morreu! Pai! 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 O que é que tá acontecendo? Meu Deus. Agora tá tudo bem. Você mexeu aqui. Como é que isso disparou tudo ao mesmo tempo? Fica quietinha que eu vou chamar o doutor, viu? Não mexe em nada.